Hoje o Brasil faz o Teleton direto da TV em Tempo, afiliada do SBT lá no Amazonas. Então vem pro Teleton, Marcela Rosa! Adoro! Olá, Marcela! Bom dia, querida! Muito bom dia, mas eu ia mentir, dizer que são os meus filhos que são seus fãs, o Pepe e o Lulu que estão me assistindo lá em Manaus. Mas sou eu mesma, que sou sua fã, que te sigo. Olha, é um prazer enorme, uma honra estar representando aqui o maior estado do Brasil e o mais verde, o mais preservado, junto com o estado do Amapá, representando a Amazônia brasileira no Teleton e nesses 20 anos, então eu tô muito honrada, muito feliz de estar aqui. É um prazer te receber aqui, Marcela. Obrigada. Olha, gente, o Teleton ensinou o Brasil inteiro que pra transformar uma vida basta um pequeno gesto, uma ligação. E nós ligamos, mesmo quando foi difícil, nós ligamos. E por quê? Porque nós acreditamos, desde o primeiro pedido de doação, lá em 1998, nós acreditamos no trabalho da ACD, na capacidade de cada paciente. Nós acreditamos no Teleton. E quando o Teleton diz que quer para os próximos 20 anos, a gente acredita de novo. A gente liga, liga, Amazonas. Está todo mundo de madrugada aí ligado, pessoal esperando, porque são duas horas de diferença. Então lá no meu estado agora são sete e quase sete e meia da manhã, mas está todo mundo ligadinho para ajudar esse povo maravilhoso, esse trabalho lindo da ACD. Então vamos ligar. É 0500, 1, 2, 3, 4, 5, para doar só 15 reais. Liga, Amazonas! Que arraso! Delícia! Rapidez! Linda! Uhul! Maravilhosas! Maravilha, né, gente? E olha, há 20 anos, há 20 anos o Teleton acredita no melhor do povo brasileiro, na solidariedade. Neste ano, em que comemoramos duas décadas de muito amor pelas crianças da ACD, temos que lembrar que não podemos deixar tudo que a gente construiu se perder. Que venham mais 20 anos com o Teleton sempre nos lembrando da solidariedade. Por isso eu peço mais uma vez ao povo do norte do país, ao meu Amazonas, que ligue 0500, 1, 2, 3, 4, 5 e 2, 5 reais. Eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Mas pedindo para que o Amazonas esteja presente, o norte, adorei dançar com as irmãs. Beijo para o Amazonas, beijo para você, que faz o trabalho nisso. Beijo, gente, vamos ligar. Feliz Teleton, tchau. Obrigada, Marcela! Tchau, Marcela! Beijo, tchau, linda! É o Amazonas fazendo a presença aqui! É isso aí, flor! Tchau, Marcela! Obrigado.